Bem-vindos ao nosso horóscopo diário. Hoje, vamos explorar o que os astros têm a dizer sobre seu estado de ânimo, amor, finanças e trabalho. Prepare-se para receber insights valiosos para o seu dia. Notícias inesperadas vão te encher de alegria e elevar seu estado de ânimo a níveis surpreendentes. Você sentirá uma mudança em sua energia, o que permitirá que você seja mais conciliador e aberto às opiniões dos outros. Essa nova atitude ajudará a resolver conflitos de maneira mais harmoniosa, já que você estará mais disposto a ouvir aqueles ao seu redor e a entender seus pontos de vista. À medida que você se emerge nessa sensação de paz e bem-estar interior, descobrirá que este é o momento perfeito para recarregar as energias e focar em atividades que realmente gosta. Este estado mental te proporcionará a clareza necessária para desfrutar plenamente de seus passatempos e hobbies, o que resultará em uma profunda sensação de relaxamento e satisfação pessoal. Seu ânimo. Você estará mais disposto do que nunca a ouvir os outros, o que permitirá que você estabeleça relacionamentos mais estreitos e significativos com as pessoas ao seu redor. Esta abertura emocional facilitará o processo de colaboração, pois você estará mais receptivo às ideias e sugestões dos outros. Não só você se sentirá mais conectado com aqueles ao seu redor, mas também notará um aumento em sua capacidade de empatizar e entender os sentimentos dos outros. Essa nova perspectiva permitirá que você crie um ambiente de trabalho e social mais harmonioso e colaborativo, o que resultará em maior produtividade e satisfação em suas interações diárias. Amor. Seus sentimentos encontrarão um terreno fértil para crescer e se expandir, permitindo que você os expresse de maneira mais livre e autêntica. Aproveite este momento para dedicar tempo à sua vida pessoal e aos relacionamentos que realmente importam. É possível que uma saída ou encontro casual se transforme em uma experiência significativa, abrindo portas para novas oportunidades no campo amoroso. Este é um momento para viver o presente e desfrutar de cada instante com aqueles que você ama, permitindo que você aprofunde seus relacionamentos e fortaleça os laços afetivos que tem com seu parceiro ou possíveis interesses românticos. Não hesite em seguir seus impulsos e expressar o que sente, pois este é um momento de crescimento e expansão emocional. Dinheiro é um bom momento para refletir sobre sua relação com a segurança material e as finanças. Embora seja importante ter um plano sólido, também é crucial ser flexível e se adaptar às circunstâncias mutáveis. Considere a possibilidade de buscar aliados comerciais ou financeiros que compartilhem sua visão e possam ajudá-lo a alcançar seus objetivos econômicos. Este é um período propício para aprofundar suas ideias e estratégias financeiras, permitindo que você construa uma base mais sólida para o futuro. Não subestime o poder de um bom planejamento, mas mantenha sempre uma mente aberta para aproveitar novas oportunidades que possam surgir no caminho. Se agir com prudência e visão, você poderá garantir maior estabilidade econômica e avançar em seus objetivos financeiros. Trabalho. Sua criatividade estará em seu ponto mais alto, permitindo que você encontre soluções inovadoras e eficientes para os desafios que enfrenta no trabalho. Você estará inspirado para simplificar tarefas e otimizar processos, o que não só melhorará seu desempenho, mas também permitirá que você se destaque em seu ambiente de trabalho. Aproveite essa onda de inspiração para propor novas ideias e abordagens que possam beneficiar sua equipe e o projeto. Este é um momento excelente para demonstrar suas habilidades e assumir a iniciativa em projetos que requerem uma abordagem criativa. Não tenha medo de pensar fora do convencional e explorar diferentes métodos para alcançar seus objetivos profissionais. Com essa mentalidade, é provável que você consiga avanços significativos em sua carreira e se aproxime de seus objetivos profissionais com maior rapidez e eficácia. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de seguir nosso canal e deixar seu like para não perder os próximos vídeos que publicamos todos os dias. Desejo a você um excelente dia!